Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yo-Kai. O vídeo de agora vai ser um alforismo filosófico, um AF, e vai ser de Star Wars dessa vez. Star Wars The Clone Wars, segunda temporada, episódio 6. Eu meio que fiquei mais lento em fazer AFs, porque eu comecei a dar prioridade para a Filosofia Viva. Eu sou a pessoa que não quis fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então comecei a pensar muito sobre os outros assuntos e deixei vários vídeos de AFs sem fazer. Então tá num ritmo muito lento os AFs, mas ninguém vê mesmo, então não tem problema. Mas de modo de outro, a frase do dia é a seguinte, a frase de Star Wars do dia. Depois é de um anime, eu acho, por isso de hoje, de Star Wars mesmo. No gift is more precious than trust. Nenhum presente é mais precioso do que a confiança. Eu acho que é praticamente literal isso. Nenhum ganho, nenhum presente é mais precioso do que a confiança. A tradução em português pelo Legender ficou... Nenhum presente é mais precioso do que a confiança. Porque é bem isso, não tem muito como fugir disso aí. Eu acho. Bem, não sou linguista, mas eu acho que não. A pegada dessa frase é bem interessante. Vamos por palavras. Nenhum presente, ou seja, dentre todas as coisas que você pode receber de graça, como uma doação, como uma espécie de benevolência, generosidade sem nada em troca. Ou seja, é um presente, é presentear. Presentear significa exatamente ceder. Eu não sei, eu estou zoando aqui. Quer dizer, eu não sei a etimologia da palavra, mas... É um ceder. Ceder, de bom grado, sem desejar absolutamente nada em troca. É dar aquilo para a pessoa, assim, de graça. Então, presente não exige nada em troca. Ponto. E nenhuma coisa que exige nada em troca. Ou seja, nenhuma coisa que você ganha, porque presente é algo que você ganha, tem um emissor e um receptor. Nenhum. Ou seja, dentre todas as coisas que você pode ganhar no mundo, no mundo, na galáxia, no universo. Então, é uma coisa bem estranha de se falar. Nada do que você pode ganhar, absolutamente nada, porque é nenhum. Entendeu? É bem forte. E presente, aquilo que se ganha. O que você ganhar é um presente? Você pode ganhar... É que a intenção é que define se é presente ou não. Porque, por exemplo, você pode, por exemplo, ganhar um tapa nas costas. É um presente. Se ele tem a intenção de te presentear, se ele está querendo que você seja o amigo dele, ou te confortar. Mas se o tapa for forte? E se o tapa for muito forte? Entendeu? É presente de grego, né? Tem aquela pegada de você ganhar uma coisa que você não quer. Você pode ganhar, por exemplo, um câncer. Embora eu sei que você não ganhe de pessoas. Ou sim, você pode ganhar de pessoas. Mas pensa no que você ganha. O presente não necessariamente é positivo. Entendeu? O presente é uma coisa neutra. Depende do que você está ganhando. Você pode ganhar, por exemplo, um bolo. Só que esse bolo, por exemplo, sem querer, está envenenado. Nunca se sabe. Ou você pode ganhar um carro. E por você ter ganhado um carro, você tem um acidente de carro e morre. Então, também é um presente complicado de ganhar. Então, o presente é muito tipo... Eu estou dando alguma coisa que vai acontecer. Eu não sei. O presente não quer dizer que vai ser um bem utilizado. Mal utilizado. Mal utilizado. Ou se... Não tem nenhum valor na utilização. Então, simplesmente estou dando para você. Posso dar uma peça de roupa. Posso dar dinheiro. Posso dar algo que eu considero precioso para mim. Por exemplo, um álbum de rock. Você não gosta de rock. Mas, de um modo ou de outro. O valor do presente... Aí é a definição. Aqui é. Nenhum presente terá mais valor. Ou seja... Não importa se eu der para você o planeta inteiro. Se eu der para você a eternidade. A imortalidade. Se eu te der de presente sem receber nada em troca. É... Sei lá. Um país inteiro. Uma ilha. Não importa. Nenhum presente será mais precioso. E é uma pegada. É uma frase muito utópica. O que é uma coisa preciosa? É uma coisa que tem um valor embutido enorme. É uma coisa que vai dignificar você. Ela tem que ser positiva. Ela tem que ser preciosa. Tem que ser alguma coisa que você protege. Tem que ser alguma coisa que te dá um... Um ganho. Você tem que ganhar alguma coisa. O presente ele é neutro. O presente não necessariamente ele vai te dar uma... Por exemplo, carro. Você pode ganhar o carro. Mas pode ter que gastar com gasolina. E você pode... Por gastar com gasolina. Ou porque o carro quebra. Você tem que levar ali no mecânico. Você entra em falência para manter o carro. Se você for uma pessoa não muito rica. Então é um presente que vai ter essa... Essa mão dupla aí, né? Essa... Essa... Essa lâmina, né? Que pode te cortar. Digamos. Mas... Ele tem que ser precioso. Se ele for precioso, ele tem valor embutido. Ou seja, por mais que o negócio te dê prejuízo... Não interessa. Ele é bom. Tipo, você pode ter um prejuízo infernal. Você pode ser obrigado a vender outras coisas para manter o seu presente. No caso, aquilo que você ganhou. Mas ele é precioso. Presentes preciosos não são transferíveis. Não tem como você dar esse presente para outra pessoa. Não tem como você se desfazer desse presente. A menos que a preciosidade dele seja exatamente o fato dele valer alguma coisa que possa ser trocada. Ou seja, se você ganha muito dinheiro, ele é um presente precioso. Porque com esse dinheiro você pode trocá-lo por outra coisa. Presente não necessariamente é moeda. A intenção inicial é que ele não seja uma moeda. Que ele não seja algo descartável. Que ela seja uma coisa para você manter. Que é uma coisa que faça bem para você. Que é uma coisa que esteja presente na sua vida. Entendeu? A ideia é essa. Que esteja constante na sua vida e te ajude no percurso de vida. Você pode receber o presente de um filho novo. Vai te ajudar no percurso de vida? Não. Vai te prejudicar? Em parte, sim. Mas ele pode ser positivo em certo sentido. Mas a preciosidade é enorme. Você nunca vai trocar o seu filho por outra coisa. Você nunca vai vender o seu filho. Você nunca vai matar o seu filho. Bom, algumas pessoas matam, né? Algumas pessoas matam, mas... O nível de preciosidade de valor daquilo é incalculável. Todo presente é incalculável a menos que ele seja, de fato, como eu falei, dinheiro. Você dá dinheiro para uma pessoa, o dinheiro tem que ser trocado. Porque dinheiro é um símbolo, uma unidade monetária. E o valor dele está na troca. Estar em ele ser arremessado para frente e em troca de alguma coisa. Então essa é a pegada. Mas aqui é bem absoluto. Nenhum presente é mais precioso. Ou seja, tem um valor embutido. Vai ser mais circunstancial. Vai ser mais engrandecedor na sua vida do que a confiança. É sutil a palavra bonita confiança. É como se você pudesse literalmente confiar a vida ao outro. É como se o outro fosse uma extensão de você. É como se o outro fosse você mesmo, sabe? Pau para toda obra, sabe? Estar em todos os lugares. Ser inquebrável. Ser incorruptível. A sua confiança ser indobrável. Ou seja, você sabe que aquela pessoa é um pilar indestrutível. E tem que ser uma pessoa. Porque você está confiando em alguma coisa. A confiança pode ser também, digamos, chegando no antropocentrismo, né? Nenhum presente é mais preciso do que a confiança. A confiança no quê? A confiança na gravidade. O presente da gravidade é que te deu uma estrutura molecular coesa. Porque sem a gravidade o seu corpo não seria coeso, né? Porque você não teria, sei lá, a solidificação dos seus ossos. Que é a calcificação dos ossos, entre outras coisas. A gravidade é um presente, mas ela não necessariamente é um presente. É uma consequência natural do mundo. Então ela não foi dada para você de maneira intencional. Então, ignora. A gravidade não serve. Porém, ela é extremamente confiável, não é? Tanto é que você sempre viveu com a gravidade a sua vida inteira. Então, a equivalência da confiança da gravidade em uma pessoa. Ou seja, uma pessoa que tem uma constância. É uma constante. É como se fosse um número. Ela é constantemente aquela mesma coisa. Só que, no caso, ela é constantemente confiante. Ou confiável. Confiável. Ela é constantemente confiável. E nada é mais valioso do que você receber a confiança do outro. Ou seja, do que você ter alguém em quem confia. Ou seja, alguém que nunca te abandona. Mas, ao mesmo tempo, também ter alguém em quem você possa confiar. Como você pode confiar na gravidade. Por exemplo. Você pode confiar em uma pessoa. Ou seja, você faz as coisas com uma paz de espírito plena. Porque você sabe que a pessoa é uma base perfeita. Um chão que não bambeia. Que não vacila. Que não, sei lá, deforma. Que não te deixa na mão. Então, é isso. Nenhum presente é mais precioso do que a confiança. Se você confia nessa coisa. Pode ser humano. Geralmente, a gente se refere a humanos. Mas você pode, por exemplo, confiar no seu celular. Você tem um Nokia. Você sabe que ele é confiável. O Nokia nunca vai quebrar. Então, você sempre vai ter um celular pro resto da vida. Ou seja, nenhum presente é mais precioso do que a confiança. E o valor de um Nokia é insubstituível. Se for um Nokia. Ou outras coisas que não necessariamente são pessoas. Pessoas, elas são um pouco volúveis e voláteis. Então, elas não são tão confiáveis assim. Mas, se você encontrar alguém que é confiável de verdade. Que bom que você encontrou e me apresenta a pessoa. Porque eu não conheço. Bem, todo mundo tem um preço. Todo mundo acaba, enfim, cedendo. E tem um ponto fraco. E eu não conheço ninguém que não tenha. Mas, num mundo ideal. Talvez exista uma pessoa que seja 100% confiável. Talvez. Mas, de um modo ou de outro. Se você tem esse presente. Que é a confiança. Nenhum outro presente no universo. Nem que seja uma ilha. Nem que seja um Nokia. Nokia. Bom, Nokia é um presente confiável. Mas, nem que seja... Eu não tenho a mínima ideia. A coisa que você dá mais valor na vida. Ele tem um valor menor. Porque a confiança. De acordo com essa frase do Aforisma Jedi. Ou Aforisma do Star Wars. É que nenhum presente é mais precioso do que a confiança. E aí eu estou enrolando já. Porque essa é dessas. Entenderam a ideia. E esse foi o Aforisma número 6. Não. Na verdade. O Aforisma filosófico da segunda temporada Star Wars e Clone Wars. No episódio 6. Ele é o número 6 do episódio da temporada da segunda temporada. Mas, ele não é o 6. Porque a primeira temporada teve vários episódios. E é isso, pessoas. Obrigado por me ouvir. E até a próxima. E confiem em alguém que seja confiável. Eu não sei. E esse será a pessoa que você vai poder. Pôr a mão no fogo por ela. Ou o objeto que você vai poder. Não sei. Que você nunca deve se desfazer dele. Porque é algo que é confiável. É algo que deve ser mantido perto. Tirando como eu falei. Dinheiro. Que é uma coisa que é uma moeda de troca. Mas esse pessoal. É uma frase que dá pra. Pando pra manga. Dá pra debater muito mais. Mas eu não vou ficar muito me alongando. Não vocês entenderem a ideia. E a moral da história. Então é isso. Até mais pessoal. Falou.